Hoje eu vou mostrar pra você como é possível transformar aquelas caixas de sapato que estão dominando o seu quarto em caixas organizadoras rústicas. Vamos lá? Eu adoro aquelas caixas organizadoras que a gente sempre encontra em lojas de decoração pra casa. Só que o preço nem sempre é legal, mas você pode criar as suas próprias. Como essas duas que eu fiz, gastando pouco e ó, é bem facinho de fazer. Primeiro você tem que escolher uma caixa boa sem tampa. Se ela tiver tampa, é só você tirar com estilete como eu fiz com essa. Caixa escolhida, vamos ver se é necessário cobrir o fundo da caixa. No caso, essa aqui precisa. Eu vou usar papel contact porque ele é mais resistente à água. Se você preferir, você pode aplicar um outro tipo de papel, tecido, EVA ou pintar. Agora eu vou aplicar o fio de sisal usando cola quente, começando da parte de cima da caixa, por um dos cantos. Quanto mais fino o sisal, mais tempo e mais cola você vai usar. Por exemplo, essa caixa 1, que foi usado um sisal de 3.8 milímetros. Nessa segunda caixa, foi usado um sisal de 8 milímetros, que é o mesmo que eu estou usando agora. Usar um aplicado. Aqui no final, para dar um acabamento melhor, eu dei uma volta aqui na base da caixa. Depois, você pode cortar as rebarbas que sobraram de sisal e passar verniz, se você quiser. Agora a gente vai fazer o forro interno da caixa. Mas calma, é bem fácil de fazer. Não tem molde nem costura. Você vai cortar um tecido da sua preferência com as seguintes medidas. Meia volta da sua caixa por 50 centímetros, que é uma medida que funciona para a maioria das caixas de sapato. Agora, uma dica que já vale um like nesse vídeo. Você pode usar como forro interno um pano de prato. Além de ser mais grossinho, quase não vai ter sobra. E a gente ainda vai poder usar a costura para fazer o acabamento da borda externa da caixa. Sem contar que é barato, né? Esse aqui eu paguei R$ 2,80. Eu vou tirar a costura lateral para facilitar na hora da colagem. Agora eu vou medir 47 centímetros, que é o valor de meia volta da minha caixa. Agora com o pano dobrado na largura de 50 centímetros, então aqui eu tenho 25 por 47, eu vou colar as laterais usando cola universal. Que resiste a lavagem e fica seca em 5 minutos. Eu vou colar a partir da borda em direção à dobra, para o acabamento ficar bem lindinho. As laterais já estão praticamente secas, então agora eu vou fazer a última parte do forro. Com a parte que você acabou de colar aqui no meio, você vai medir primeiro de um lado, 15 centímetros da borda. E aí você vai passar uma gotinha de cola aqui. E agora a mesma coisa do outro lado. Pronto, agora é só esperar secar e vestir na caixa. É só você deixar essa parte aqui no meio, do lado menor da caixa. Essas aqui eu vou usar para guardar toalhas de banho para visitas. Mas me conta aqui nos comentários o que mais a gente pode guardar nessas caixas. Se você gostou desse vídeo, dá um like, deixe um comentário e compartilhe com os amigos. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, clicando no coraçãozinho no canto direito do vídeo. E seja muito bem-vindo. E me siga no Instagram, para conferir imagens exclusivas do blog. Obrigada, um beijo e até mais. Obrigada, um beijo e até mais.